Ele não ligou? Ele tá com os amigos dele. Como assim? Em plena sexta-feira à noite ele sai e nem te liga? Ele é adulto. Ele não precisa me ligar de cinco em cinco minutos. Se ele fosse adulto, se ele fosse um homem responsável, ele teria te comprado uma casa, isso sim. Não começa. Quando a mamãe chamou a gente pra morar aqui, você aprovou também. Tá, mas isso era por um tempo. Vocês estão aqui há o quê? Há mais de oito meses. Essa casa também é minha. E pelo visto do seu marido agora também, né? Por que você não vai dormir? Peraí, você pensa que eu não sei? Que de vez em quando ele sai e nem volta pra casa? Que tipo de sujeito é esse, hein? Mano, o que você quer que eu faça? Talvez nessa altura do campeonato não tenha nada pra ser feito. Então não me enche! E você sabia que tipo de pessoa ele era? Assim, o que ele gosta de fazer, com quem ele sai, essas coisas? Isso não é da sua conta. Claro que não, né? Você nem deve ter suposto o que ele faz. Como você é tonta, né, Laura? A gente tem aqui um bom exemplo dentro de casa do papai que nunca passou uma noite fora. Papai, o que você tá falando? Ele e a mamãe são de outra geração. Você vai querer comparar? Você não se comporta igual a mamãe, eu também não me comporto. Você tá maluca fazendo essa comparação? Tá. Tá, tá certo. Então me fala, aonde que ele tá agora? Ele está com os amigos dele. Qual é, Laura? Você nem sabe aonde ele tá. Eu não quero saber mais de você. Você me deixa em paz e vê se arruma um marido pra você. Ah, tá. E quando eu arrumar, com certeza ele vai ser muito diferente do seu.